Olá meus queridos, eu sou o Dmitry e vocês estão assistindo Cosma Games e hoje vamos jogar o jogo Yester Moral, um jogo de plataforma originalmente chinês, vamos conhecer e ver do que se trata, beleza? Antes do vídeo já vai dando um like aí pra gente, se inscreve no canal e clica no sininho de notificação pra sempre receber as novidades, vamos começar. Deixa eu só dar uma olhada aqui, não temos português, é a vida. Então vamos no inglês mesmo, gráficos, beleza, vamos lá, vamos pra Wester Moral. O jogo é uma pixel art bem interessante assim, estilo retro, mas bem interessante, bem interessante, bem, bem, ele não é só o retrô, ele mistura um pouco, né? Ah, vai ter um festival aqui, falou pra brincar, brincar tranquilo, são as criancinhas aqui, né? Ele não quer que as criancinhas arrumem problema. Sim, papai. Depois de terminar de brincar, me encontre numa praça do festival. Tenho certeza de chegar na hora da cerimônia. Ok, papai. Beleza. Bem, bem, estilo chinês mesmo, né? É legal isso porque tem estética chinesa, é interessante isso. Aqui é a casa do carinha, do moleque. Peraí, o que a mãe falou? Ah, fique preparado para o festival, tem uma escada aqui. Aqui essa escada. Opa! Um colecionável aqui. E essa outra não dá pra ir. É por baixo lá, a escada. Deve ter uma outra entrada, né? A irmãzinha. Vamos lá. Aí ele anda aqui na vila, conversa com a criançada. Entra aqui. E oi. Ah, eles estão preparando a pottery, ó. Os... Ah, o cachorrinho. O... Os vasos, né? Para o festival. Ah, você percebeu essa aranha aí? Falou que vai resolver isso depois do festival. Tá. Vamos lá para a praça, então, né? Tem um monte de coisa aqui de imersão, bem interessante. Mas vamos lá para a praça. Olha aí, festival. O pequeno yui. Como é que é? Ah, tá. Falou que quando estivesse pronto, era para falar com ele. Vamos começar o festival. Festival das luzes, né? Festival anual das luzes. Então, as cutscenes que não dá para pular o tempo de texto aí. Não adianta se apertar aqui que você não consegue pular. Os versos da criação. Todos estão recetando versos. Soltar os balões? Mas, provavelmente. Aí. Bonito, né? Esses festival de luzes. Celebração começou. O que está acontecendo? Claro que vai chegar uma força do mal para impedir... Aí. Minions of Darkness. Conheço bastante Minions of Darkness. Vocês conhecem também? Comenta aí os Minions of Darkness. Você que conhece. Falei nada. Não falei. Só sei que eu não falei. Olha só o escudo. Beleza. Climb. Agora que vai começar o jogo em si. Pera aí. Climb. Você tem que apertar. Ah, tá. Nossa. Ele tem um... Um gameplay muito fluido. Muito agradável. Gostando bastante. Tutorialzinho, né? Aqui tem segredo? Quando a gente vê aqui, a gente sempre acha que tem segredo. Tem uma aguinha lá. Éguinha. Vamos lá. Sacred Grounds. Campos Sagrados. Monstrego aí. Eita. Precisa de uma arminha aqui, né? Estamos sem arma por enquanto. Chegamos nos Minions of Darkness. Eita. Aqui que é a deusa, né? Acorde, criança. É a deusa lá do festival. Yui. Vamos, Yui. Acorda aí, Yui. Eita, foi um sonho? Olha, foi um sonho. Passaram anos desde a evasão. E o retorno sempre me assusta. Ah, Yui já cresceu, ó. Tive aquele flashback de novo. O pai dela desapareceu. O raro está esperando a gente. Nosso cachorro. Se quiser, você pausa o vídeo aí, tá? Eu não queria sair da casa. Vamos encontrar o cachorro. Beleza. Onde vamos encontrar o cachorrito. Talvez o cachorrinho estava aqui, né? Nossa, está destruída a vila. Eita, um verme. Eita, um verme. Eita, um Minion aí. Eita, possui o verme o Minion. Pobre criatura. Eu queria ajudar de alguma forma. Não dá pra encostar, né? Pisar em cima, né? Ah, dá. Não? Acho que não deu, não. Tá, vamos. Vamos ver o outro lado, então. Fazer o quê? Tudo destruído na casa. Amiguinha. Não vá na floresta. É muito perigoso. Peligro. Aqui deve morar um sábio, né? No alto da montanha. No alto da montanha. Eu queria um negocinho pra dar golpe aqui. Coração. Lamentar nos corações. Heartpiece. Ah, talvez tem que pegar quatro, né? Provavelmente. Como isso é meio Zelda. Seria legal um Zelda assim, né? Sidescroll estilo Alex Kidd. Alex Kidd. Wonder Boy. Porque isso daqui tem uma pegada Wonder Boy, né? Total. Monster World. E aqui? Ah, que salvo. Beleza. E morre, né? Ah, ela nada, menina. Ai, que bonitinho. Eu queria dar golpinho. Isso que eu gostaria. Ah, tem uma luz, né? Ah, aqui não dá mais. É, porque ele é Metroidvania, né? Ele é Wonder Boyvania. Pronto. Metroid Boy. Pra você preferir. Metroid Boy acho que faz mais sentido, né? Vamos utilizar esse termo a partir de agora. Não, ninguém mais usa Metroidvania. É Metroid Boy. Ou Wonder... Troid. Foi o Wonder Boy que criou esse estilo de jogo. Aqui tem um scroll. É um colecionável, né? Coletível. Colecionável. Então, se a menina cair do alto, pelo menos não morre. Já pelo menos ajuda, né? Vamos entrar aqui, que a gente não entrou. Eita, a aranha do inferno. A aranha do capeta. Eita, nós. Ah, a gente dá uma roladinha. Por enquanto, ainda não damos golpes. Aqui, a gente já entrou. Não, mas também não tem nada. Não sei, tem que pular o bicho aqui? Tá bom. Pular o bicho. Faz isso não, né? Por enquanto... Ah, o gatinho. Vou ter que abaixar para evitar... Fugir do morcego. Opa! Aí não, né? Aí fica ruim a situação. Eu não entendi para que que serve o gatinho aqui. Só para fazer um carinho no gatinho. Calma que tem um save state aqui. Boa! E o save recupera a energia. Estamos procurando nosso cachorro aqui. O que você achou? O que você achou? Ah, se ela baixar, está de boa. Ah, o gato carrega energia ou não? Acho que não. Sei lá. O morcego sempre dá para baixar. Nossa, difícil. Ui! Pronto. Olha o cachorro aí. O que você achou? Antes do cachorro, vamos pegar o gatinho? Vamos pegar o gatinho. Seja lá o que isso for. Ah, é, rapaz. Todo mundo estava procurando por você. Companheiro. Companheiro! O cachorro está latindo lá para o gato do outro lado. O que você achou aqui? Fugiu, cachorro. Fora não, cachorro. Fora não, cachorro. Vamos para o outro lado aqui. Uh-oh, claro. Esse lugar está caindo aos pedaços. Eu vi que dá para ir por lá, mas eu não sei se é o ideal vir por aqui, né? Deixa eu ver. Ah, não. Dá? Ah, dá. Eita, aqui já está metroidzão aqui. Estou perdido, mas vamos explorar lá embaixo, vai. Pelo menos tem um save aqui. Vamos por cima aqui. Foge do bicho. Parabéns. Tomamos porrada. Tomamos outra porrada. Nossa. Não! Mas eu estou achando muito fluido o gameplay. Isso que eu estou gostando. Ah, se você der uma pulada em cima do bicho, também já era. Ah, meu. Está de brinques, meu. Aí, não dá, né? Espera aí. Calma. Vamos lá. Tá. Estamos agora sem tomar porrada. Vamos sair ilesos daqui. Dá para avançar? Dá. O End é muito, muito... Muito simpático, o End. É feito em units esse jogo, tá? Aqui já complica a vida, né? Aqui já complica a nossa vida. Porque tem uma aranha aqui, no inferno. Só se a gente esperar e faz assim, mas não vai adiantar. Ah, tá. Então tem que ser já... Não dá. Sério que não dá? Tá, vamos explorar aquele lado. Vai. Paciência. Vamos por aqui, ó. Gostaria muito de uma... De uma espadinha. Isso que eu gostaria. Que bom. Ah, ela não consegue ir. Ela vai ter que ganhar um double jump, né? É isso? Provável. Porque aqui, ó. Ela não consegue chegar aqui. Não, ela não chega. Que falta de sacanagem. Era pra mostrar um pouquinho do jogo só. E aí, eu tô mostrando muito, né? Mas... Ah, vida. Vamos tentar mais uma, velho. A gente chegou naquela parte lá, meio... Que é uma falta de sacanagem. Ah, menina! Não! Ah... Não. Então, mas eu não entendi. Porque você pode pular na aranha... Sem morrer? Não. Não pode. É isso, pessoal. Tá visto? Espero que vocês tenham gostado. O jogo é bem bacana. Ele tem uma dinâmica bem bacana. Eu queria mostrar só um pouquinho pra vocês hoje mesmo. Então, essa era a minha ideia. Espero que vocês tenham gostado. Dá um like aí pra gente. Se inscreve no canal se ainda não é inscrito. E clica no sininho de notificação. Pra receber as novidades. Valeu. E até a próxima.